Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bolo kitkat de chocolate. Anotem aí os ingredientes. Para a massa vocês vão precisar de 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 xícaras de chá de açúcar, 6 ovos, 1 xícara de chá de água quente, meia xícara de chá de chocolate em pó, 50% cacau e uma colher de sopa de fermento em pó. Todos os meus ingredientes secos eu passei pela peneira. Aqui no bolo da batedeira eu vou acrescentar os ovos e o açúcar. Bata essa mistura até ficar um creme esbranquiçado. Vai levar em média de 10 a 15 minutos. Vamos lá? Vou mostrar para vocês como fica. Fica um creme bem clarinho. Aqui na minha tigela eu vou colocar a água quente e o chocolate em pó. Misture. E reserve. Com a batedeira ligada na velocidade mínima eu vou colocar a água com o chocolate e a farinha de trigo aos poucos. Vamos lá? Fica um creme bem clarinho. E por último, o fermento em pó. Bata mais um pouquinho só para misturar. Prontinho. Vou mostrar para vocês como que fica. Aqui eu tenho a minha forma. Ela mede 20 centímetros por 10 de altura. Eu não untei ela, eu só coloquei um pedacinho de papel manteiga aqui no fundo. Então, vou colocar a massa aqui na minha forma. E vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 40 a 45 minutos, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso pandeló estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso pandeló já assou, olha como que ele fica lindo. Agora eu vou desenformar e cortar ele com vocês. Então, eu venho com o prato. Vou retirar o papel manteiga. Olha que massa linda que fica. Agora, com uma faca de serra, eu vou cortar o nosso bolo. Aí o tamanho fica do gosto de vocês. Olha que massa linda. Linda que fica, pessoal. Vou colocar aqui no prato. Para o recheio, vocês vão precisar de 400 gramas de chocolate meio amargo, 400 ml de chantilly de chocolate. Quem não encontrar o de chocolate, pode usar o tradicional, não tem problema. E uma caixinha de creme de leite. Aqui no bol da batedeira, eu vou acrescentar o chantilly. Bata até ficar num ponto bem firme. Vamos lá? Prontinho. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele fica bem firme. Então, agora eu vou deixar ele aqui reservado. Aqui no meu bol, eu vou colocar o chocolate. E vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até ele derreter completamente. Fazendo esse processo, vocês não correm o risco de queimar o chocolate de vocês. Quem não tiver o micro-ondas, pode levar em banho-maria. Não tem problema. Já derreti o chocolate. Acrescente o creme de leite e misture. Olha como fica. Acrescente o chantilly batido e misture. E aí E aí E aí E aí E aí Olha como que ele fica bem lisinho. Cubra com um plástico. E leve na geladeira por uma hora. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso recheio já gelou. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Olha isso, pessoal. Que delícia! Então agora eu vou deixar ele aqui reservado. Agora eu vou começar a montagem do bolo com vocês. Então eu já tenho o recheio pronto. A nossa massa pandeló. A calda de leite condensado que eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. E a forma que eu assei o bolo. Coloquei um plástico aqui no fundo. Assim facilita muito na hora que vocês forem se informar. Então agora aqui no fundo da minha forma. Eu vou colocar a massa pandeló de chocolate. Molha bem com a calda. Deixar bem molhadinho. Venho com o recheio. E espalha. Venho com a outra parte da massa. Aperta um pouquinho. E molha com a calda. E coloco o recheio. E espalha. E coloco a outra parte da massa. E molha mais um pouquinho. Cubra com o plástico. E leve na geladeira por no mínimo 6 horas. Ou de preferência de um dia pro outro. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Para a cobertura vocês vão precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo derretido. E uma caixinha de creme de leite. Então eu vou colocar o creme de leite aqui no meu chocolate derretido. Misture. Prontinho. Agora eu vou desenformar o bolo com vocês. Venho com o prato. Olha como que o plástico facilita na hora de desenformar. É bem facinho. Agora aqui por cima eu vou colocar toda a cobertura de chocolate. E espalhe por toda a lateral do bolo. E espalhe por toda a lateral do bolo. Agora para a decoração do nosso bolo eu vou usar esses confetes e esses chocolates em barras. Depois eu coloco a quantidade certinha para vocês aí na descrição do vídeo. Então eu vou colocar o chocolate por todo o meu bolo. Prontinho. Olha que lindo que ele fica. Agora em volta do nosso bolo eu vou colocar essa fita e um laço. Então eu coloco aqui no meu bolo. Já coloquei o laço. Agora aqui por cima eu vou colocar os confetes. Prontinho pessoal. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Então agora eu vou cortar o laço. Depois eu vou cortar um pedacinho. Agora eu vou cortar um pedacinho. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia! Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações e não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!